Vamos falar sobre documentação? Pois é, documentação é aquele negócio que todo mundo coça a cabeça, fala, poxa, que assunto chato, né? Mas ele acaba sendo bem importante dependendo do cliente, dependendo da cultura da empresa, não é mesmo? Mas eu te falo uma coisa, o mais importante hoje em dia não é um hiper documento grande, muito bem escrito, cheio de blá 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 muitas vezes, porque esse documento vai para a gaveta, ele não vai ser usado por ninguém. Quando a gente está falando de uma documentação feita por um arquiteto principalmente, o mais importante é que ela seja útil, que ela atenda as necessidades do time técnico, que alguém leia aquilo e use para alguma coisa. Ou seja, que a visão que o arquiteto teve em relação àqueles problemas, ao uso daqueles padrões, ou uso daquelas tecnologias, se justifiquem, passem a fazer parte da solução. Ok? Então, ao invés de fazer um longo documento Word, que tal de repente fazer ali um PPT mais simples, só com desenho mesmo, com o motivador das camadas, a responsabilidade delas? Ou então, de repente, escrever na lousa, chamar o time técnico para ajudar a rabiscar e a desenhar ali uma solução e construir isso junto com você? Certamente se você fizer isso desse jeito, o seu papel vai ser muito mais relevante. E a sua solução vai ajudar muito mais o projeto. Depois que você fez isso, basta bater uma foto ali da lousa, escrever um comentário ou outro, uma explicação ou outra, só para elucidar mesmo o que está escrito, e dividir com o time. Olha aí que beleza. Fácil, simples, e aí a parte mais chata que é para o arquiteto ficar escrevendo um puta documento longo ali, foi por água abaixo, e também para o time técnico, né? Para o time de desenvolvedor, por exemplo, que teria que ler toda aquela documentação. Então fica um trabalho muito mais legal e muito mais aderente às necessidades do time técnico. Legal, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho